Vamos meditar para termos paciência, amor no coração. Fala, fião! Tudo de bom? Tudo bem com vocês? A minha voz tá meio ruimzinha porque eu acho que eu devo estar resfriada. Tá lá, tô doendo o corpo. Não dá. Tem uma hora que tá quente, tá calor, mas depois que tem ar condicionado você tem que ficar aguentando. Lá no serviço eu fico o tempo todo com um ventilador na minha cara, lá no meu corpo. Aí você vai tomar banho de água geladinha, vai ter que abrir a geladeira, com esse bafo todo de calor. Como vocês já devem ter visto o título do vídeo, eu discuti lá com uma pessoa da fábrica, infelizmente. Então pegue a pipoca que eu vou contar uma pipoca. Bom, eu entrei nessa fábrica, eu cheguei lá e comecei a conhecer pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas, gosto de sair com pessoas diferentes, não importa quem seja. Se me chamar eu saio. Eu conheci de começo uma mãe e uma filha que gostaram muito de mim, que começaram a querer sair comigo, né, ficar junto o tempo todo. Mas a filha, né, que a mãe... Mas a filha ficou muito grudada em mim. Depois de um tempo ela começou a ficar com ciúmes de mim porque eu tava falando com outras pessoas, porque eu comecei a sair com outras pessoas, não só com ela. Só ciúmes pra ela não tava bom. Ela precisava ser mais educada comigo. Quando ela tava a putaça da vida comigo, tipo, eu não dei motivo nenhum pra ela, né. Ela mesma não gostava das situações. Ela fingia que eu não tava na frente dela, né. No começo eu ia falar com ela de boa que eu não sabia que ela era assim. E ela fingia que eu não estava na frente dela, ela me ignorava totalmente. E isso me deixa a puta da vida, porque é uma falta de educação do cacete. Eu não sei se eu posso falar isso, mas ela não tá indo trabalhar essa semana, ela tá doente. Só a mãe que tá indo trabalhar então, né. E a mãe, ela trabalhava na mesma linha que eu, na mesma máquina. Porque lá onde eu trabalho são três pessoas juntas. Então é eu, a mãe e mais uma garota. Essa garota, ela é nova lá. Se não me engano essa semana é a quarta ou a terceira semana dela de trabalho ali. É a Camila. Não sei se vocês já chegaram a ver a Camila num outro vídeo meu que eu fiz, sobre a gente assistindo o Hanabi. Não sei se eu consegui filmar direito pra vocês ela. Mas ela é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Tipo, de causar inveja pra todas as pessoas possíveis. E ela chama muita atenção de todo mundo. Seja na rua daqui do Japão, dentro da firma ela tá sendo muito falada. Porque ela é linda mesmo, mas ela é linda. E aí eu acho que isso não ficou assim, do agrado da mãe e da filha. Porque a menina mal chegou e elas já falaram que não gostava da menina. Não foi com a cara dela. Porque, ai meu Deus. Não foi com a cara dessa garota? Nossa, a voz dela irritou pra caramba, sabe? E aí a Camila, ela... Eu não sei se é pelo jeito da vida dela. Eu não sei muito da vida dela. Não vou ficar perguntando, né. Muitas pessoas que vêm pra cá nunca trabalham assim. Por isso que tem uns que não aguentam e voltam pro Brasil. Mas ela tenta. A Camila tenta. Ela não fica desistindo na primeira vez. Quando ela quer desistir, eu dou um estapaço, né. Fala assim, fica quieta aí. Que você não vai desistir porra nenhuma. Quando ela chegou, eu não sabia dela. Não sabia da existência dela, né. Aí eu só descobri porque vieram fazer fofoca falando. Vieram fazer fofoca falando que a menina nova que entrou, já no primeiro dia, não aguentou nem, sei lá quantas horinhas. E já foi embora. Primeiro dia lá na firma, ela não aguentou. Eu não sei o que exatamente fez ela passar mal, mas ela passou mal de verdade. Ela foi embora mais cedo. E aí começou a fofoca disso, né. Eu não sei se as outras pessoas faziam fofoca dela. Mas a que mais eu ouvi, de quem eu ouvi, era da mãe da filha. No segundo dia dela, colocaram ela pra trabalhar comigo lá na mesma máquina que eu. Então ficou eu, ela e a Filipina. Eu já falei pra vocês das duas Filipinas que eu tava trabalhando. Então uma saiu, né. E ficou só uma outra Filipina. Justo aqui, era grossa comigo. Mas hoje em dia, a gente está super bem. Já tá amiga já. Eu saí com o passar do tempo, né. A Camila ouvi que ela fazia coisa errada ali. Eu não sei se era de propósito o que ela fazia. Ou é porque ela não sabia. Porque pra pensar, gente. Quando ela entrou, ela mal foi treinada por alguém. Então ela fazia do jeito que ela achava que era. Ou que tava certo. Mas tava errado. Tinha coisa que eu tentava ajudar ela. Tinha as outras coisas que ela falava. Ah, eu já sei, não precisa não. Então eu deixava ela lá. Porque realmente ela pegou muito rápido o serviço. E tipo, em menos de um dia. A maioria das coisas lá, ela já pegou muito rápido o serviço. E como no primeiro dia que ela foi embora, ela já tinha sido treinada pela mãe. Eu pensei que tava tudo bem, né. A Filipina lá, né. Como eu já havia dito no outro vídeo pra vocês. Ela não tem paciência pra gente nova. Então, chegou... Depois de alguns dias, ela tava estressada com a Camila. Por tá fazendo besteira ali. Então ela pediu pra sair da linha da máquina que a gente tá trabalhando. E veio a mãe. Justamente a mãe. O universo. Às vezes fazia isso pra... Meu... Pra alguma coisa na vida. Mas porra, montou tanta gente pra colocar. E foi colocar justo ela, né. Então ficou eu, a Camila e ela. A mãe. Essa época eu ainda falava com a mãe e com a filha, né. Mais ou menos. Quer dizer... Quando a Camila fazia as coisas. Aí ela tinha que dar as costas pra ir a algum lugar e sair lá da máquina. Aí vinha a mãe, a velha toda assim criticando. Ah, falando merda dela. Ah, não tá fazendo certo. Ah, que isso, aquilo. Ah, essa menina. Pelo amor de Deus. Fiquei aturando essas informações por dias. Por muitos dias. E antigamente eu falava pra mãe e filha. Meu, dá uma chance pra ela, meu. Vocês nem conhecem a menina e já vem falar que não vai com a cara dela. Isso não existe. Não sei de onde vocês tiram essas coisas. Quando entra alguém novo, gente. Eu, pelo menos eu. Não gosto de ficar conversando durante o trabalho. Porque a pessoa já não sabe o trabalho. E tem muitas pessoas que quando começam a conversar, param o serviço. Ou faz merda quando conversa. Então, de começo, geralmente eu não converso com as pessoas. Eu fico quieta na minha, trabalhando. Fico observando. Se for pra corrigir, eu corrijo. No começo eu não sabia como era a Camila. Depois foi se aproximando. Fui conhecendo a Camila. Depois começou a sair e tal. E tudo isso acho que foi incomodando a mãe e a filha. Primeiro por causa de ciúmes de mim. E porque também não foi com a cara da menina. Então, imagina só o inferno que ia ficar ali no lugar. Cansei de aturar. A mãe, a velha lá, fica falando e reclamando dela. Pelas costas ainda. Cheguei um dia e falei. Mano, já que você tá vendo a porra toda errada. Por que que você não chega na menina e corrigi ela? Por que que você não fala pra ela se você tá fazendo isso aqui errado? Fico, ai não. Porque aí, né. Ela vai querer ficar debatendo contra mim. Vai querer ficar sendo respondona, isso, aquilo. E eu já fiquei putassa. Eu vi a cara que pode falar na minha cara um negócio, algo tipo assim. Ah, não. Eu vou chamar a Hancho. É a líder. Ela vai ver se é quem ela pensa que é. Ou tipo, ela vai ver só quem é que manda aqui. Negócio assim, gente. Aí, pra que que você foi falar isso pra mim, cara? Não veio falar um negócio? Aí eu peguei e falei assim. Ah, é? Então, assim. Você que é toda orgulhosa de falar que... Porque ela faz isso. Ela falou isso já várias vezes pra mim. Toda orgulhosa falando que já fez fulano chorar. Porque ela já fez pessoas lá chorar. Porque ela fazia de tudo pra menina, pras pessoas fazerem o correto. E chamava a atenção de uma forma assim. Eu não sei dizer se é grossa, se é humilhante. Porque, mano, pra fazer as pessoas chorarem, é sério isso? E com a Camila não foi a mesma coisa. Aí eu falei. Ué? Por que não? Por que isso não vai chamar a atenção dela estranho, né? Aí eu respondi. Ela falou assim. Não, ei. Então você vai ficar falando lá pra Hon Cho. Vai ficar querendo adorar a menina. Em vez de corrigir ela. Em vez de ajudar a corrigir os erros dela. É isso mesmo? E a véia não gostou. Ela ficou na dela. Ela parou de falar comigo. Porque ela era muito simpática. Ela sempre queria ficar trocando ideia de vez em quando. Ficar fofocando da vida e... Parou! Aí eu falei. Mano, faz fuder. Eu não vou ficar passando uma cabeça de véia nenhuma não, mano. Tô lá. Tô lá. Eu não sei o que aconteceu. Mas a minha teoria foi. Esse final de semana que passou agora é do Hanabi. Eu saí com a Camila. A filha tem minhas redes sociais. Então eu certeza que ela deve ficar me stalkeando de vez em quando. Essa semana a filha não veio trabalhar até agora. Já faz dias. Então ela tá doente mesmo. Eu soube por fofoca. Não foi nem porque a própria mãe me falou não. E a mãe já chegou essa semana também. Já assim, caladona. Não olhava pra minha cara direito. Não veio falar comigo. Não dava nem um bom dia por educação. Não era assim. Ela é simpática comigo. Então eu consigo entender quando ela tá estranha comigo. Porque se fosse com todo mundo aí tudo bem. Eu saberia. Que ela é uma coisa dela pessoal. Mas você via que ela conversar com as outras pessoas de boa. Era mais comigo. O que aconteceu nesse dia? Esse dia foi a gota d'água acho que pra ela né. Porque pra mim foda-se. Esse dia foi assim. Começando primeiro com uma patada. Ela recebeu uma bela de uma patada. Tem uma mulher lá que eu amo ela agora. Eu acho ela uma pessoa boa. Espero que a gente continue nesse relacionamento bom. A véia e a filha tem ciúmes de mim com ela também. A gente voltou de um horário de descanso. Não lembro qual. E aí ela não tava lá a véia. Acho que ela tava fazendo alguma tradução pra alguém lá na linha. Então ficou eu e a Camila parada lá. Porque a gente dependiu uma da outra ali. Nós três. Não tava pra continuar a trabalhar. E aí tava essa outra moça. Essa outra amiga minha. Eu tava feliz da vida gente. Quando ela chegou. Aí ela ficou parada né. Atrás dessa outra minha amiga. Tipo querendo passar. Mas sabe quando a pessoa em vez de abrir a boca pra pedir licença. Porque pra abrir a boca pra fazer fofoca tá tudo bem. Mas pra pedir licença não dava né. Aí ela ficava assim parada. Tipo ai meu Deus. Eu quero passar. Mas ela não me dá espaço. Mas também como é que ela vai dar espaço. Sendo que ela tá de costas não tá vendo a outra. Então. Ela fez isso. Queria passar. E não queria pedir licença. Queria passar de qualquer jeito. Ela quase passou em cima das máquinas. E aí nisso ela falou assim. Ah. Já começou né. Já veio com toda a grosseria do mundo. Em vez de ela ser educada. Falando assim. Ah gente. Cheguei agora. Então vamos lá. Desculpa aí. Vamos começar a trabalhar. Vamos. Não. Aí começou já assim. Vamos começar a trabalhar. Por favor. Olha o horário. Olha o horário. Vamos trabalhar. Aí essa minha amiga né. Eu. 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 Eu quero. Às vezes eu gostaria de dar umas respostas bem dadas. Mas eu faço. Eu não faço por respeito gente. Mas tem vezes que as pessoas pedem. Então essa minha amiga. Ela pegou e falou bem assim pra ela. Deu uma puta resposta dada. Até agradecer. Falei assim. Nossa Fran. Muito obrigada pela sua resposta viu. Aí a Fran pegou e falou assim pra véia. Falei. Mano. Como é que você quer que a gente volte a trabalhar. Sendo que nem você tá aqui na linha pra trabalhar. A véia não gostou não. Falei. Aí ficou quieta na dela. Aí teve uma hora. Acho que a sequência foi. Que o líder chegou lá. Né. O líder chegou. Veio comunicar um negócio pra gente. E ele pediu. Pra véia falar assim. Ah. Traduz pra elas aí por favor né. Ele quis dizer o que. Porque. Ó. Já que Camila. Quando vocês estão passando lá no leitor. Da cara. Da fuça. Não tá aparecendo vocês. Então tomam cuidado. Porque aqui gente. Nessa empresa em específico. Tem uma telinha aqui. Acho que ele mede a nossa temperatura. E ele faz a nossa presença. Então a gente tem que passar essa merda. Na entrada e na saída. E aí às vezes. É um saco isso daí. Porque aparece o verde que leu. Só que. Só vai dar a presença de real. Pelo que eu entendi. É quando aparece seu nome. Então. Às vezes o meu. Não tá dando certo. Eu não sei porquê. Eu fico lá. Não sei quantas meia hora. E não aparece o bendito nome. Mas gente. Ele foi muito de boa. Foi muito de boa mesmo. E ela não né. Ela quando ela traduz gente. A gente já percebeu. Que ela não traduz certo. Não traduz o que. A gente quer falar pros líderes. E meio que os líderes querem falar pra gente. Ela fala do jeito dela. E aí ela começa a falar. Que não tá passando a leitura lá. Que você tem que tomar cuidado. Porque isso e aquilo. E a Camila. Tem vezes que ela peca. Na hora de falar. Eles vieram com briquetes pra gente. Vieram. Eu fiquei quieta. Fiquei pensando. Um estranho. Porque. No dia que ele. Ele foi chamar da situação disso. Eu lembro que passou o meu nome. Porque eu já tava com isso na cabeça. Falei mano. Esse negócio não tá passando direito. Já me falaram que. Não já. Você só pode. Realmente sair da câmera ali. Da cara da câmera. Quando passar o seu nome. Porque eu só achei que só. A telinha ficando verde. Já era o suficiente. Mas não. E aí. Justamente nesse dia que ele veio chamar a atenção. Passou o meu nome. E ele falou que não tinha passado. Então eu já comecei a achar isso estranho. E aí eu fiquei só refletindo naquela hora. Eu pensei na hora. Ó. Vou começar a prestar mais atenção. E se ele vier chamar de novo atenção. Aí sim. Eu vou falar pra ele. Desculpa. Mas não é a gente. É a câmera. E a Camila começa a pecar nessas horas. Porque tem coisas que ela. Em vez de ela parar pra refletir primeiro. Ela quer começar a debater contra. Então ela começou a falar assim. Não, mas. Meu. Eu não tenho culpa disso. Porque eu passo lá todos os dias. Eu vejo lá. Passando meu nome. Então eu não posso fazer nada. Não sou eu. E a véia não gosta quando a Camila debate contra ela. Teve uma hora. Né. Eu não vou falar que foi isso exatamente gente. Porque não tem como aprovar. Teve uma hora lá. Né. Que a mãe. Chamou o líder. E ela pegou a peça. E foi perguntar da peça. Mas. Não foi a mesma atitude que ela sempre tem. Pra pedir ajuda. Do líder. Em relação a uma peça que ela tá fazendo. A Kenza. Dava pra ver que. Ela tava super diferente do normal. Tava só de cochichinho com ele assim. Até mesmo a posição do líder. Do jeito que ele tava ali. Você conseguia ver que não. Não era porque ele precisava tirar a dúvida dela. Não. E aí ele pegou a peça. Deu só uma olhadinha assim. De leve. Fingiu. E aí ele não foi embora de costume. Ele ficou parado lá. Nitidamente. Só observando ele. A Camila atrás de trabalhar. E aí nisso. Passou pouquíssimos segundos. E ele já pediu pra parar. E lembrando gente. Não foi grosso. De maneira alguma. Foi super de boinha com a gente. Eu acho que eu não fico falando pras pessoas. Sobre isso. Porque é até melhor. Mas eu entendo algumas coisas. Que as pessoas falam em japonês. Tá. Não é exatamente. 100% com clareza. Tipo. Vem. Ó. Faz aqui. Eu preciso falar alguma coisa pra Camila. Beleza. Aí ele falou. Ó. Ela tá fazendo errado. Ela tá pegando a peça de forma errada. Eu quero que ela pegue assim. Assado. Tá. Não falou exatamente desse jeito. Que nem eu tô falando agora. Que ele falou. Não. Aí ela começou com uma grosseria. Com uma agressividade nas palavras. Ficou falando bem assim. Você tá fazendo errado. Não é pra fazer desse jeito. Ele tá falando que você tá fazendo errado. É mentira. Eu não tava falando desse jeito. Porque ele já falou pra mim. Ele já falou que você tá. Que ensinou você. Você que tá fazendo errado. Tipo assim. Quer dizer que ela tá fazendo de propósito errado. O negócio lá da peça. Aí ela queria corrigir a Camila. Ficou assim. Deve ter falado alguma coisa. Eu não lembro. E ela foi falar pro líder. Aí ela perguntou pro líder. Algo tipo assim. Você ensinou ela. Certo? Eu não consigo entender toda frase que ele falou. Mas ele falou algo tipo assim. Eu não me lembro. Eu não sei dizer. Ela perguntou. Ela escutou o que ele falou. E ela voltou a falar pra Camila. Ele falou que te ensinou já o certo. Você está fazendo errado. Nossa. A mesma coisa né. E ficou nisso. E a Camila não tinha que falar. A Camila já falou. Pode meter por mim. Foda-se. Pode falar qualquer coisa que fala. Mas uma coisa que ela não gosta. É que interfira no trabalho. Então por exemplo. Ela. Eu mesma também. A Camila também. É incomodada. Nas traduções dela. Como é que eu vou saber. Se a mulher está falando a coisa certa. Pro líder. Do que eu estou pedindo. A Camila não sabe nada de japonês né. Ela só sabe pouquíssimas palavras. Então entender o que o japonês está falando. Ela não consegue entender. Ela ficou calada. E aí eu fiquei na minha também. Eu fingi que eu não estava sabendo de nada. Ele corrigiu. Ele corrigiu uma coisa também. Que eu fazia de errado. Eu não sabia. Porque até então. Outras pessoas faziam a mesma coisa. A própria velha. Já falou que estava tudo bem. Fazer desse jeito. Olha só. Aí eu não sei se ela fez de propósito ou não. Mas acho que não. Aí ele falou. Já que você sabe falar um pouco de japonês. Eu falei. Eu entendo um pouco. Não tem problema. Pode falar isso. A gente tenta. Aí ele falou. Isso daqui. Não é para você fazer desse jeito. Não pode. Tá bom. Então. Eu entendi. Pode deixar. A gente não ficou com cara de cu. A gente não ficou mal-humorada. Porque às vezes a sensação é que ela queria isso. A gente continuou de boa. Dando risada. Sorrindo. Com bom humor. De vez em quando fazendo umas fofoquinhas entre nós duas. E ela lá. Só na dela. Toda assim. Você sente quando a pessoa não te dá espaço para nada. Só fica na dela ali fechada. E ela de olho na gente. Então essas coisas estavam incomodando ela. Depois disso. Qual que foi o próximo. Ah. Lembrei. Aí depois disso. Ela pegou. Tem uma coisa que eu não sei se é dela. Gente. Às vezes eu acho que foi ela que fez isso. Eu acho muito estranho. E assim. Do nada. Ela teve uma hora que o líder pediu. Quer dizer. Eu não vi ele pedindo. O que eu achei estranho. Só depois que ele apareceu. Ela chegou e falou assim para a gente. Dizem que vocês troquem de lugar. Para a Camila aprender onde você está. Já que é foda gente. Porque a Camila é muito alta. Eu não sei dizer se ela tem um metro e setenta e pouco. E as máquinas lá. É muito baixa. Eu que sou já baixa. No começo me dava muita dor nas costas. Quando a Camila trocou para aprender. Gente. Vocês tem que ver como ela ficava muito curvada assim. O líder veio. Aí nessa hora que eu acho que ela ficou puta da vida. Porque dá para ver na cara dela gente. Sério. Eu não estou inventando. Não estou exagerando. Porque sei lá. Vocês acham que eu estou de ranço com a velha também. Não. Ela não gostou. Ele chegou e viu a situação. Então ele viu que a Camila estava muito assim. Corcunda e tal. Para mexer nas coisas. Veio até a mim. Eu até achei estranho né. Ele veio até a mim perguntando da Camila. Tipo assim. Nossa. Ela não está com dor nas costas não. Né. Do jeito que ela está assim. Nossa. E aí. Ele não foi pedir para ela. Para a velha fazer a tradução. Vocês entendem como isso é. Porque ela gosta de sentir que está no poder. Que ela é a poderosa ali. Porque todo mundo necessita dela para fazer a tradução. O tsuyaku para a gente. Do japonês. Entendeu. E ela é a mais antiga de empresa. Tipo por vários anos ali. Eu não sei se isso. As pessoas acham que pode se sentir a fodasca ali. Eu não sei gente. E aí não. Ele veio falar comigo. Ele perguntou. Aí ele falou se ela queria trocar. Porque ele viu que estava ruim. Ele foi super de boa. Ele falou assim. Mano. Se ela. Vê que está com dificuldade. Não precisa ficar ali não. Você pode. Ela pode voltar para aqui. Para o lugar dela. Onde ela estava antes. E eu acho que a velha não gostou. Eu acho que a mãe não gostou gente. Porque ela achou que. Ele ia criticar a Camila. Falando assim. Ah. Se não está dando certo. Fih. Então as portas estão abertas para você. Viu. Aí eu falei para ele. Ah. Ela falou né. Não está doendo tanto aqui nas costas. Só está doendo mais aqui na nuca né. Aí eu falei para ele. Ah. Ela falou que quer ficar mais um pouco. Ela vai tentar. E depois a gente troca. Depois de alguns minutos. Ou uma hora no máximo. Não lembro. Ela pegou. Chamou o líder. E dessa vez. Não foi para ver peça nenhuma. Tá. E aí ela ficou lá. De cochichar com ele por muito tempo. Porque a gente ficou parada. Eu não sei o que ela estava falando. Porque ela estava muito baixo cochichando. E a gente ficou longe dela. Para não ter que ficar em cima. Achando que a gente está querendo ouvir a conversa dela né. O jeito que ela fala com ele. Estava sendo muito dramático. A Camila aqui. Já não entende muito né. Que ela é meio. Meio assim. A voada para as coisas. Até ela estava sentindo que alguma coisa estava tendo aí. Depois de algum tempinho. Que aconteceu a conversa dos dois. Depois de alguns minutinhos. Essa mulher chega em mim. E fala assim. Então Jaque. Eu vou mudar de setor. Sabe. Porque aqui não está dando certo não. Se sentindo a vítima. Toda dramática. Querendo chorar. Porque eu achei o cúmulo. Como assim não está dando certo. Sendo que ela está fazendo o trabalho dela de boa. Ah. Porque é injusto o que vocês estão fazendo comigo. Tá. Não. Eu não acredito que eu estava ouvindo aquilo. Eu não acredito. Sério. O que que está sendo injusto. Que eu não estou entendendo. Você não. Dá para você me explicar. Por favor. Porque vocês estão me deixando de lado. Vocês estão me agindo desse jeito. Vocês estão erradas. Falou desse jeito que ele aponta o dedo. Vocês estão erradas. Eu falei. Errada em que minha filha. Eu falei bem assim mesmo. Filha. Você quer que eu faça o que. Você chegou essa semana toda. Você não olhou para a nossa cara. Você não dava até pelo menos um bom dia de educação. Você não troca palavras com a gente. De costume. Para a gente assim. Eu né. Porque com a Camila. Ela começou a reclamar. Que eu não. Eu estava ignorando ela. E ela faz coisa pior com a Camila. Tá. Ela não troca ideia com a Camila. De maneira alguma. Quando é para passar coisas do serviço para a gente. Ela só olha para a minha cara. A Camila. Ela caga para a Camila. Sabe. Ela fazia de propósito querer conversar comigo. Sendo que a Camila estava ali no meio. Ela não queria trocar ideia com a Camila. E ela estava reclamando disso. Que eu não estava fazendo isso com ela. Primeiro gente. O lugar que eu estava ali. Entre nós três. Eu estava super longe dela. A Camila estava no meio de nós duas. Como é que eu vou conseguir. Ficar conversando com essa mulher. Sendo que a gente deveria estar trabalhando. Era mais fácil falar com a Camila. Que estava ali do meu lado. Que dava para escutar melhor. Eu acho que ela usou disso como desculpa. Ela queria na verdade. Foder com a vida da Camila. Ela não estava conseguindo. Porque ela via que a Camila. Não estava assim. Deixando isso afetar ela. Tá. Eu estava ajudando a Camila. No que for possível. Porque tinha vezes que. Como ela não queria ajudar a Camila. A ser corrigida. Ela pegava e ficava só observando. Que a Camila estava fazendo de errado. Porque depois ela queria dedurar para o Lidia. Então eu não deixava isso acontecer. Quando eu via que ela estava só de olho na Camila. E eu via alguma coisa que a Camila estava fazendo errada. Eu pegava e corrigia a Camila. Acho que pensou mais. Porque eu não estava no ladinho dela. Pelas coisas erradas que ela fazia. Então ela ficou putaça com isso. Entende? E eu realmente. Eu fiquei colocando deixando ela de lado. Porque as ações dela não estavam sendo certas. Gente. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de gente assim. Eu não vou ficar do lado de ninguém. Tá? Eu vou ficar do lado do certo. Então. Naquele momento. Quem estava errado foi ela. Se ela estivesse pelo menos agindo certo. Eu estaria conversando com ela de boa. Mas. Ela é muito maldosa gente. Eu posso falar isso. Porque eu já vi muitas maldades dela. Tá? Dela e da filha dela. Já vieram fofocas falando para mim. Sobre as maldades que ela já fez com outras pessoas. E eu acredito. Porque ela é bem assim mesmo. Ela é falsa hipócrita. Porque ela reclama que os outros fazem tal coisa. E ela faz a mesma coisa. Tá? Então que nem. Falou que eu não estava falando com ela. Ela estava fazendo isso com a Camila. Tem uma japa lá que. Desde que eu entrei. Ela fica infernizando. Falando. Falando que a japa. Ela não gosta da gente brasileiro. A japa é casada com o brasileiro. Não faz sentido nenhum. Ela conversa com a gente. Assim. Quando dá. Ela fala que a japa não gosta da gente. Que a japa. Se ver coisa que a gente está fazendo errada. Ela vai lhe durar para o líder. E não é só da gente não. Porque a véia acha que a gente. Ela só faz com a gente brasileiro. E que quando é com os filipinos. Ela não faz. É mentira. Porque ela faz também. Então. Não tem a ver assim. Algo contra o brasileiro. Não. Mas também é falsas. Porque elas metem pau em algumas pessoas lá. Depois está assim. De conversinha. Dando risadinha com essas pessoas. Tá. É bem falseta do cacete. Elas fazem majime. Tá. Quem não sabe o que é majime. É como se fosse um bully. Tá. Eu não sei dizer se é isso mesmo. Mas só que assim. Não é na sua cara que elas fazem esse majime. Não. É pelas costas. Que é pior. Então tem uma mulher lá. Que eu fico putaça. Quando elas. Eu não gostava não gente. Só que como eu estava conhecendo elas. Eu gostava delas. Porque até então. Não sabia de todas essas maldades que elas faziam. Tinha uma mulher lá. Que elas começaram a contar uma história dessa mulher. E elas achavam que estava. A mãe e a filha né. Elas achavam que estava no direito de ficar. Zoando da cara dessa mulher. E essa mulher está com probleminha de saúde. Tá. Então você vai ver ela assim. Com a aparência muito acabada. Muito cansada. Sabe assim. Eu não sei explicar. E elas ficavam zoando dessa mulher. Por trás. Tá. Porque pela frente elas ficavam assim. Conversando de boinha com a mulher. Então ela falava que ela era uma zumbi. Uma morta viva. Que ela era isso aquilo. A filha né. Por fofocas tá. Não porque eu ouvi. Eu já ouvi por fofocas que a filha já xingou coisas pesadas da Camila. Tá. Então. Você vê como tipo de pessoa que a gente não pode acabar encontrando a vida por aí. No começo eu não sabia que elas eram desse jeito. Só aos poucos que elas começaram a mostrar a face verdadeira delas. Quando ela começou a fazer de vítima. Falou que ia sair de lá. Por causa daquilo. Aí eu comecei. Aí eu perdi minha paciência mesmo gente. E assim. Eu me arrependo de ter levantado um pouco a voz pra ela. Eu não gritei. Eu só assim. Por exemplo. Eu tô falando desse jeito. É o meu normal. Quando eu tô sério né. Só que aí eu comecei a ficar diferente. E assim. Eu comecei a levantar só um pouquinho da voz. Porque ela tava me irritando. Eu mudo gente. Eu mudo assim. O meu rosto fica mais sério. Porque o meu rosto não é de costuma ficar sério. E infelizmente é um problema meu. E por isso que eu tenho medo de discutir. Eu não gosto de discutir. Não gosto de estar em confronto com ninguém. Porque infelizmente o meu. Eu sem saber. Eu começo a falar coisas pesadas então. E não é pesada de palavra ou não. É pesada tipo assim. Querer tacar na cara dela coisas. As verdades dela. E humilhar infelizmente. E é humilhar assim. De forma que eu usei a verdade viu gente. Humilhar assim. De qualquer jeito não. Nossa. Quando ela começou a ser vítima. Dessas coisas falando que não tava sentindo bem. A gente não estava trabalhando em equipe. Aí eu falei. Ué. Não entendi. Como assim você não tá sentindo bem? A gente tá aqui de boa trabalhando. A gente tá entregando serviço. Eu não tô entendendo de onde você tá tirando essas besteiras. Só falar que eu tava diferente. Que eu tinha mudado e tal. Aí eu peguei e comecei a ficar falando. Então filha. Você quer que eu faça o que com você? Porque você chega aqui. E você não olha pra minha cara direito. Você não me dá um bom dia. Você não troca palavras. Você quer que eu faça o que? Você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Aí teve uma hora. Que ela meio que. Jogou uma ameaça pra mim. Que eu não entendi gente. Ela pegou e falou assim. Ai Jack. Às vezes. Às vezes. Você esquece né. Tipo. Esquece alguma coisa que aconteceu. Não entendi. Porque ela falou assim. Você esquece. Você esqueceu né. Algo tipo assim. Aí eu falei. Esqueci o que? O que que foi que eu esqueci? Hã? Aí uma coisa que me lembrou. Naquela hora. Uma coisa que veio na minha cabeça. Foi tipo. Que ela me comprou. Assim. Ela falou que foi uma coisa. Emprestada. Que depois eu podia pagar. Mas depois. Ela veio falando pra mim. Que era presente pra mim. Então ela comprou pra mim. Uma panela de arroz. Né. Porque eu não consigo. Eu tava sem dinheiro. Pra ficar gastando essas coisas. Mais caras. E aí. Ela comprou pra mim. Falando assim. Na época que ela me emprestava. O dinheiro. Depois eu pagaria. E aí. Quando eu fui pra pagar ela. Ela falou assim. Não já que não precisa não. Porque vai ser um presente pra você de mim. E aí. Eu falei. Várias vezes. Eu falava pra ela. Não. Eu vou pagar pra você. A gente combinou que era emprestado o dinheiro. Ela falava. Não. Não precisa. Porque é um presente pra você meu. E aí. Naquela hora eu pensei. Só nisso né. Eu falei. Ah. Se você tá falando. Se eu esqueci. Esse esquecimento que você tá falando. Por causa da panela. Não tem problema não filha. Porque eu vou pagar de volta pra você. Pode deixar. E ela falou. Não já que não é isso não. Você tá entendendo errado as coisas. Então eu não tô entendendo. Se tá falando mulher. Porque você fala um monte de merda aqui. Só que não tá querendo dar explicação. Você só tá querendo ser vítima. Só tá querendo ficar fazendo drama. Então você. Você podia explicar né. O que tá acontecendo. Depois que eu fiquei pensando. Essa. Essa ameaça que ela fez. Eu acho que não foi da panela realmente. Talvez tenha sido. Porque ela quis dizer assim. Nossa Jaque. A gente passou tantas coisas boas juntas. E você agora tá assim comigo. E tal. Ah gente. Pelo amor de Deus. Se fosse vocês. Pra passar com gente maldosa desse jeito. Vocês iam continuar a mesma coisa com elas. Ou se né. A terceira coisa que eu pensei foi. Será que ela quis dizer assim. Na silly case. Que eu me esqueci. Em relação tipo. De eu ter reclamado da Camila. Várias vezes pra elas. Pra mãe e pra filha. Porque eu reclamava muito. Eu falava mano. O Camila não tá fazendo certo né. Já tá me estressando. Só que gente. Eu não me importo. Porque a Camila sabe dessas coisas. Eu já falei isso pra ela. Ela não falou nada com nada. Ela não quis dar essas explicações. Só ficou metendo drama pra cima de mim. Eu não gosto disso. Sabe. Eu não tenho paciência pra gente. Que fica fazendo esse drama pra mim. Sabe. Aí eu começo a ser grossa com a pessoa. Depois de tudo. Ela começou a ser dramática. E aí toda vez eu questionava ela. Das coisas que ela tava com. Porque eu não dava pra entender. E ela não falava não. Ela não dava resposta das coisas que eu perguntava. Ela falava uma coisa. Ela jogava em direta. Aí eu perguntava pra ela pra explicar. E ela não se explicava não. Só fazia drama. Geral da conversa. Da discussão. Ela veio. Nossa. Ela veio com toda a siniqueza do mundo. Ai Jack. Eu queria ter trabalhado melhor com vocês aqui. Que a gente tivesse trabalhado em equipe. Né. Aí eu falava. Ué. Mas a gente não tá fazendo isso não. Né. Aí ela falou assim. Ai. Eu. De maneira alguma. Nunca. E. Jamais. Mas vou desejar. É. Mal pra vocês. Ai. Nossa. Não mano. Você não falou isso. Você não falou isso. É sério isso. Você veio falar que não deseja mal pra gente. Eu não falei nada não né gente. Eu não joguei pra ela na cara dela não. Mas deu vontade. Aí eu só peguei e fiz assim. Ah. Você não deseja mal pra gente. Hum. Porque a vontade era falar bem assim. Engraçado. Você tava até agora aqui. Tentando ferrar a menina. E vir falar pra gente. Que não deseja mal. Que nunca desejou mal. É sério isso. Puta mano. Você tá querendo acabar com a minha paciência. Não é só pode. Afinal ela ficou falando assim. Que. Ah. Eu vou sair daqui que é melhor mesmo né. Aí eu falei. Nossa. Tudo bem. Eu não sei se. Porque sabe como a gente. Joga esse drama falando assim. Não. Eu vou sair daqui que é melhor sabe. E aí a gente geralmente espera que a pessoa passe a mão na sua cabeça. Que venha chorando pra cima da gente. E falou assim. Não. Não. Tá tudo bem. Vamos tentar. Aí eu peguei. Não. Tudo bem. A vontade. Vá com Deus né. O líder apareceu. Aí eu pedi desculpa pra ele pelo que tinha acontecido ali. Eu falei. Ah. Desculpa pelo que aconteceu. Essa mulher é muito difícil de lidar. Falei pra ele. Aí ele fez uma cara tipo assim. Não. Tá tudo bem. Porque acho que ela já deve ser conhecida por ser desse jeito lá gente. Pro líder tá fazendo isso. E olha que ela. A mãe. Ela lambe o saco dele. É baba ovo dele. E quando foi no dia seguinte né. Que eu falei pra ele. Então a gente conversa amanhã sobre isso melhor. E a gente arruma uma pessoa pra fazer a tradução. Porque aí já são. Já são palavras difíceis que eu não vou conseguir falar com ele. Aí veio. Aí eu tinha até esquecido disso. Desse ocorrido. Nossa. No próximo dia. Já tinha esquecido o que tinha acontecido. Vocês tem noção. Nossa. A memória aqui tá foda. E aí ele apareceu com um tsuiaco lá. E o cara chegou em mim e falou assim. Já que então. O líder falou assim que aconteceu isso e isso. E eu falei. Ah. Isso aconteceu mesmo. Aí eu falei. Perguntei a mim. E o que que ele falou exatamente pra você assim. Do que a véia falou pra ele né. Aí ele falou. Mano. Nem o próprio líder tá entendendo o que tá acontecendo. Porque ela não falou nada pra ele direito. Só falou que queria trocar. Porque não tava dando certo aqui. Aí eu dei risada. Porque eu falei. Então. Meu filho. A mesma coisa aconteceu com a gente. Porque ela se fez de drama aqui. Dramática. Né. E não falou nada com nada. E nem eu tô entendendo o que que aconteceu. Só sei que ela deveria tá incomodando com alguma coisa. E ela pediu pra trocar. Era bom deixar falado tá. Esse tipo de coisa. Até pro nosso tampoxo aqui da empreiteira. A gente já deixou falado. Eu falei assim ó. Fulano. Eu acredito que as coisas que aconteceu aqui. Né. Que ela se incomodou. Infelizmente não tem nada a ver com trabalho. É pessoal. Então assim. Ela deixou. Coisas pessoais. Que acontecem entre a gente aqui na fábrica. Porque você sabe muito bem. Que aqui gera fofoca. Gera muita brigas. Né. Entre a gente. Na fábrica. Então ela deixou isso afetar o trabalho dela. Ela não foi profissional. E aí eu falei ó. Ela não falou nada com nada. Eu discuti com ela. Mas só que. Ela nunca falava exatamente o que que era. Tá. É. Eu só sei que. Eu também não tô entendendo nada. E ela simplesmente pediu pra sair daqui. Eu falei ó. Ela. Desde o começo. Ela não. Ela não vai com a cara da Camila. Que ela não ajudava a Camila no serviço. A aprender certo. Tá. Que ela queria na verdade. É ferrar pros líderes. Querendo fofocar coisas pros líderes. Como se ela estivesse fazendo o errado mesmo. Que ela quer. Depois eu chamei a Camila. E pra Camila lá. Contar a versão dela pro cara. Pra passar pro líder e tudo isso né. E aí. Ela pegou. Aí uma coisa que ela falou que eu tinha esquecido. A gente tinha tanta coisa na cabeça. Ela falou que o que incomodava ela. Não era nem o fato dela estar metendo o pau nela não. Sabe. É o fato de que. Coisas que envolvem o trabalho. Então. O tsuyaku dela. Tá. A gente reclamou. Falando assim. Que a gente acha que ela não faz o tsuyaku certo. Ela passa do jeito dela. Não passa. O que a gente quer falar pro líder. Nem o que o líder quer falar pra gente. A gente falou essas coisas pra eles também. Aí assim. Eu gente. Gente. Eu não guardei rancor dessa velha não. Nem da filha. Mas só que eu também não vou ser trouxa. De deixar elas fazer o que bem quiser comigo. Então assim. Eu me afastei. Coloquei limite nelas. Se elas quiserem conversar. A gente vai conversar. A filha. Ela infelizmente. É muito orgulhosa pra vir conversar comigo. Então ela fica na. Tipo. Vira a cara mesmo. Já a velha não. Né. Depois disso que tudo aconteceu. Eu encontrei com ela no banheiro. Né. Na fila. Que a gente tava de fila. Ela olhou pra minha cara. Olhei pra cara dela. Não fiz cara de cu nem nada. E ainda. Ela fingiu que eu não tava ali. Mas eu mesma peguei. Cheguei nela. E falei. Juro que eu tava de coração aberto. Falei bem assim. Oi. Tudo bem? Fulana. Como que que você tá? Você tá bem? Tá tudo bem hoje com você? Aí ela. Aí ela já veio toda assim. Ai. Tá tudo bem sim. Tal. Aí. Acho que. Ela tava tão assim. Com vergonha. Incomodada pela situação. Né. Que ela fez o que? Ela só falou que tava bem. E já trocou a conversa. Tipo. Pra esquecer. Que a coisa tava. Tava meio. Ela tava com vergonha. De eu ter falado com ela. E que tava tudo bem pra mim. Ah. Ela começou a trocar. É. O assunto. Querendo assim. Já começou a fazer fofoca dos outros. Tá vendo? Sabe como é que é? E ela tava fazendo fofoca. Justo da moça lá. Que eu falei pra vocês. Que ela fica xingando a mulher. Pra vocês verem. Eu não tô com raiva delas. De maneira alguma. O problema é delas. Elas que tão com problema na cabecinha. Não é com nada pra ver comigo. Elas que querem ficar também. É. Jogando essas coisas pra cima da gente. Quer conversar? Eu não me importo não. Vamos conversar. Só que ele não venha falar merda pra mim dos outros. Sabe? Porque você não vai escutar. Então gente. É isso que aconteceu. Infelizmente esse vídeo vai ficar um pouco grande. Eu não queria né. Fazer o que né. Mas eu acho que esse tipo de foco vocês gostam muito de saber né. Então é. Vocês veem ó. É um outro tipo de exemplo da vida tá gente. Porque eu não quero que as pessoas. Eu não quero. Nossa. Eu tô mandando nos outros agora né. Infelizmente eu não. Eu fico muito chateada quando as pessoas começam a brigar por bobagem. Por babaquice que a gente faz na vida. Em vez de ter mais paciência. De abrir o coração. De não ficar aguardando. Porque eu acho que o principal é ficar aguardando. Eu podia ter aguardado o que aconteceu ali da velha. E ter odiado a vida toda ela né. A partir de agora. Mas não gente. Aconteceu. Não aconteceu? Na hora eu pensei. Bom. Eu não tô fazendo errado nada. A Camila. Entre países. Não tá fazendo nada de errado. Ela que tá comprando a minha cabeça. Então. Por que que eu vou ficar aguardando o ruim cor da mulher? Não faz sentido nenhum. Se ela quiser aguardar o ruim cor da mulher. É problema dela. Porque aí. Ela vai ser mesmo prejudicada. Eu não vou ficar aguardando coisa ruim do meu cocorô aqui. Não vou ficar com coisa negativa do meu cocorô. Porque vai ser ruim pra mim. Não vai ser ruim pra ninguém. Então. Eu não tô afim disso não gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa fofoca aí. Pode deixar no comentário qualquer coisa. Tá. Só não venha com palavrões feios. Com mal educação né. Mal respeito assim. Né. Quer falar. Fala. Mas pelo menos seja educado. Tá gente. Se quiserem deixar alguma fofoca também de vocês. Podem deixar. Se quiser mandar esse vídeo pra alguém. Pra fazer refletir. Pode mandar à vontade. Né. Ou uma indireta pra alguém. Pode mandar também. Se vocês tiverem achando que eu tô errado em alguma coisa. Pode falar. Mas que seja com educação. Beleza. Uma boa semana pra vocês. Tá. Um abração pra vocês. Um beijo na bunda. E tchau tchau.